Foi com essa vibração que a população de São José dos Campos recebeu o resultado da votação do pedido de impeachment pelo Congresso Nacional. Afasta o presidente Collor do poder durante seis meses para comemorar o pessoal cantou o hino nacional e em seguida caiu no samba aqui na Praça Afonso Pena. A manifestação vai continuar com o ato público, a programação vai ser na base do improviso. Quem quiser chegar até aqui não vai encontrar nenhum problema no trânsito da cidade. O único trecho bloqueado é essa lateral da Praça Afonso Pena. Henrique Xavier de São José dos Campos para o São Paulo já.